Salve galera, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio de... E pra continuar, o de sempre, maroto, meta dos mil likes. Se vocês não querem que a gente continue com essas metas dos mil likes, digam aí nos comentários, ok? Outra coisa galera, muito rapidinho, o vídeo do C.A. Responde de segunda-feira não vai sair, ocorreu um imprevisto, o nosso amigo Elisão que edita os vídeos foi viajar, então o vídeo que ia sair segunda agora vai pra outra segunda, ok? E nós fechamos o que? Mais uma? Paisinho! Só que agora com uma página. Muito obrigado a página aí dos fãs dos insanos MMV, quem gosta dos insanos, quem gosta do MMV, vai lá, o link tá na descrição, deixa o like lá na página deles, o curtir, que é show de bola, eles soltam os vídeos do João, e muitas coisas mais. E não se esqueçam que os links das suas redes sociais estão na descrição, vai lá! E fiquem com o vídeo! Beijinho, ai eu adoro um beizinho. E aí E aí Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hã? A água tá aqui, arrumando o cabelinho dela, olha gente. Cabelo azul. E hoje ela tá de cabelo azul. E só? Ah, hoje saiu o vídeo lá do C.A. Responde, espero que vocês tenham gostado lá. Né? Uhum. É assim que ela faz gente, olha lá. Ela pinta de vez em quando cada dia uma cor, sabe? E aí, o bom de você usar o véu, é que você pode, é, não precisa pintar, basta, né? Trocar. Trocar a cor. Eu quero um rosa chanque, eu coloco um rosa chanque. Aí, eu quero uma cor lilás, eu coloco. Genial. Eu acho que você fica legal. De novo? Uhum. Eu tenho alguns cachorros no nosso quarto, vamos lá? Tô legal. Não, não, amor. Tô legal. Ó. Isso aqui. Isso, por exemplo. Só pra experimentar. Pra ver se vocês iam gostar. Tipo assim. Ah, não. Tô falando só, chora, cabelo. Cabelo. Assim. Um e assim. Ah, os dois estão de véu. Olha que lindo, hein? Não? Cega. Não. Cega, tira isso da minha cabeça. Obrigado. Nossa, agora ficou seu. Olha isso. Vamos almoçar agora? Hoje é carninha com macarrão e saladinha. Acho que você gosta dessa refeição. Eu gosto pra caramba. E... Nós iremos depois mais tarde. Não sei se a gente vai andar. Eu ainda tenho que arrumar o vídeo de amanhã que sai. Ah, eu vou andar. Uma parte. Tô nem aí, eu vou andar. Se pá, a noite já assistiu um filmezinho, não sei. Não. Quem manda aqui sou eu. Ela não entendeu até hoje. Não, que manda aqui sou eu, sou eu. Mas agora é sério. Eu também não tô muito legal hoje. Porque eu tô no aguardo de uma resposta da minha mãe e da minha irmã lá. Porque esse pai, meu pai vai ter que operar lá o coração. Porque ele tem um problema de... Ele já teve problemas. Ele teve um enfarte no Brasil. E teve que fazer aquela... Negócio da molinha pra colocar na veia. E eu tô bem preocupado. Se vocês verem eu meio triste nos vídeos, é por causa disso. Mas hoje eles foram lá pra ver se ele vai ter que abrir aqui. Ai, desculpa, baby. Se ele vai ter que abrir porque o coração dele tá crescendo muito. Eu não lembro o nome disso, ok? Mas o coração dele tá crescendo demais. E quem quiser orar aí por ele, orar pela minha família lá, eu agradeço. Não posso sair daqui, nem nada. E também não tenho dinheiro pra ir. Enfim, mesmo se eu pudesse, eu não sei como eu iria. Quem quiser orar aí pelo meu pai lá, eu agradeço por vocês. O nome dele é Carlos, ok? Orem aí por ele. Tamo junto, vamos comer que eu tô com fome. E se vocês verem eu triste, vocês já sabem o motivo, ok? E aí, gente? Tamo aqui na rua já. A gente vai até o Mapico de novo. Vamos? Vamos. Ai, eu sei o que eu vou pegar. Querer sorvete de bobo, né? Não, fala que não. Eu? Eu? Eu não. Que isso? Não, não. Antes de chegar lá, eu quero... Quem for cristão aí, ou quem ora em casa, pedi pra vocês orarem pelo meu pai novamente. Hoje já recebi a notícia. Os irmãos lá da igreja que me assistem também, por favor, estejam em oração. Obrigado, hein? Vocês são gente boa pra caramba, esses carros aqui, viu? Valeu, hein? Show. Então, voltando ao assunto. Tá difícil. Tá difícil hoje, hein? Voltando ao assunto, pra que vocês orem por ele, porque... Daqui a uma semana ele vai ter que operar. Acabamos de saber que ele vai ter que operar. Pra mim é muito ruim, tá longe. Muito difícil. Mas é a vida. A vida é assim, gente. Pra mim também, né? Tipo, eu sei que eu não sinto igual a ele que tem de mar. Eu... Eu tô longe dos meus homens também. A minha família também. E... Isso é difícil, né? É difícil. O que é complicado é a distância. Eu acho isso... É uma das coisas piores nesse mundo. Sim. Então, por favor, quem quiser orar aí... Por favor, esteja em oração pelo meu pai. Falar algo, escrever algo aí pra ele. De repente, ele lê lá os comentários. Só força positiva pra ele, galera. Obrigado. Esse vídeo provavelmente vai sair sexta-feira. Então, na outra semana que ele vai operar. Né? Então... Estejam orando aí, por favor, galera. Tá bom? Já... Já... Depois da notícia foi difícil. Conversei com a minha mãe lá. Beijo, mãe. Beijo pro meu pai aí também. Pai, vai dar tudo certo. Só o senhor está orando aí pra... Pra Deus. O senhor sabe que ele resolve tudo. Não, ele já ficou um pouquinho mais animado. Porque teve um rapaz lá que... Fez junto com ele o cateterismo, né? E deu tudo certo. Já foi liberado. O médico é um dos melhores que tem lá. Graças a Deus. Está em boas mãos. Mas Deus sabe de tudo, né? Então... Irmãos aí da minha igreja, orem. Amigos. Pessoal aí do canal, por favor, estejam em oração. Tá bom? Chegando lá no Mapcoe, a gente mostra o que a gente vai comprar e... Encher mais essa pança. Já comprou umas gorduras pra mostrar pra vocês. Vamos contar a história inteira. A Abby teve que voltar pra casa porque aqui não tinha colher pra tomar sorvete. Eles dão sorvete num potinho assim, mas eles não têm colher, assim, um garfo. Bom, esses dois sorvetes aqui juntos deram 5 dólares. Esse salgadinho de... Turresmo. Só que não. E... Dois bolinhos. Dois bolinhos de chocolate com creme. Gente... Esse eu nunca comi. Nenhum que tá aqui eu já comi. Qual que você já comeu? Eu já comi isso, mas faz tempo. E é bom? Fala pra galera. Ai, é maravilhoso. Eu já comi isso também. Anos e anos e anos atrás. Bom, isso tudo aqui deu 9 dólares e pouco com as taxas. A gente não pegou notinha. Sobrou o quê? 70 centos. Foi, hein? Tá bom? A gente vai comer aqui porque senão vai derreter o chocolate, o sorvete. Vai derreter tudo. Ó, lembrando, pra vocês verem. Aqui é a saída do... É a nossa frente de casa. Não tem como a gente andar. Não tem calçada, gente. Se não a gente ir até o Centrinho lá ou até o... Se pá, um dia eu tava falando pra Abby, vai a gente ir num lugar aqui que é um outro tipo de religião. Pra mostrar como é que é o templo deles. Ah, ok. A gente vai ver se vai lá. Só pra mostrar o templo de fora. Entrar não sei se a gente vai entrar, não. Depende. É. É, mas por fora... É... Qual é o nome da religião? Tem muitas religiões. Não, ali. Daquela igreja. Indo. Indo, é que eles acreditam em deuses que são bichos. É isso? E, tipo, milhares de deuses. Não tem um deus que tem milhares. Tipo, ou deus de elefantes, ou deus de cachorros, ou deus de milhares. Do sapo, enfim. Sim, exato. Tá, enfim. A gente vai ir como é que ir. Daqui a pouco a gente fala pra você se tá bom ou não, né? Eu tô toda suor. Porque eu corri pra casa só pra pegar duas colheres. Nunca faço isso de novo. Nunca. Bom, e ela também queria ir porque ela tem que tentar coisas sozinhas por conta do que ela tem. Tá bom? Bom, gente. Já saímos aqui do... Vá, vuba. Da Mapico. Tava bom o sorvete? Tava bom o sorvete, tava bom o sorvete, tava bom o sorvete, tava bom o sorvete, tava problemas na cabeça, né? Bom, uma coisa, assim, muito rápida, assim. Uma coisa que eu vejo aqui nos sorvetes dos Estados Unidos, tá? Não que aí no Brasil, em todos, aconteça isso. Mas qualquer sorvete que eu comprar aqui pra vocês, eu compro um sorvete só de morango. Um exemplo, ok? E é pra vim com... No morango já é natural não vim com pedaços. Mas, por exemplo, você compra um sorvete de chocolate. Mano, 70% do sorvete tem pedaços de chocolate. Sim. Eu sei que no Brasil tem... Não, mas eu sei que lá no Brasil tem empresas que são caras, mas que vêm com pedação de chocolate, mas vêm caras. Aqui é assim, que a empresa... Vai ficar escuro, eu acho, agora. Não, não ficou. Aqui é assim, se a empresa não vim de um produto muito, muito bom, o povo não compra. Então, eles vão comprar um produto de ultramenta. Sim. Então, a empresa... Acaba falindo, né? Exato. A empresa vai fechar. Então, ou a empresa vai vender um sorvete com muito chocolate, a empresa vai fechar. Exatamente. E, meu, a maioria, velho, a maioria aqui dos sorvetes... Eu não vi um que eu tomei aqui que não tenha pedaços suficientes daquilo que tá prometendo no... Na capa do conteúdo, né? Até as marcas dos baratos de tênis. Então. Gente. Vamos continuar no assunto. Que eu não posso, eu sou um homem casado. Vocês querem saber, né, seus danados? Tinha uma moça ali, se trocando, por que com a janela aberta? Desde que ela estava no sutiã. Tava, ela tava pôndo o sutiã. Quanto você deu? Não, tava bem escuro, não deu pra ver nada, querida. O melhor, gente, enquanto eu mato ela. Não, mas eu fui de relance, eu vi uma... Não, ela não tá fazendo isso com a janela aberta. A janela é totalmente aberta. Enfim, é isso. Aqui, se a empresa não... Não, não... Como é que fala? Não faz aquilo que tá mandando... Que tá mostrando no conteúdo do produto. No pacote? É, exemplo, vai. Esse pão tem que vir com... Se ele colocar lá, extreme bacon, tem que vir com muito bacon. Se não vier... Ai, mas você não vai deixar. Não vai fechar, porque ninguém mais vai comprar, vai todo mundo achar ruim. E todo mundo vai falar, olha, que empresa mentirosa, e eles falam a mesma coisa e vende multa. Sim. Sabe? Além de ninguém vai comprar o produto, ninguém vai gostar da marca. Exato. Bom, já falamos demais, a gente tá... Se pão vai assistir hoje... E comemos muito esturdete, e comemos com energia... Dois babacas. Bom, se pão a gente vai assistir tchap. Não. E nós falamos pra você daqui a pouco. Nós falamos. Ou amanhã. Nós falamos pra você assistir tchap. Quem manda aqui sou eu. Não. Até daqui a pouco. É, Gula. Fala, galera. Tudo bom? Começando mais um dia pra vocês aí. Eita, bife grandão, hein? A ave tá fazendo aqui o almoço. Cadê a ave? Não sei. Não sei se ela aposentou, se ela foi... Fazer cocô. Está peidando. Eu tô indo embora. Eu não aguento mais. Desse homem chato. Eu não duvido ela voltar em dois minutos. Um. Dois. Ela volta já já. Tô nem aí. Então eu vou comer esses dois bifes sozinho. Né? Porque é tudo pra mim. Ah, maravilha. Tudo meu. Não, por isso eu vou ficar aqui. Ué, tudo indo embora? Não, porque não sei se eu ficar surto. Então eu fico aqui. Ai, meu Deus. Você não vai estar um surto assim. Eu vou ficar aqui. E deixa... Ah, é o diabo. Ah, uma coisa, rapidinho. Ontem a gente não gravou porque aconteceu uma coisa muito louca. Bem louca. Você peidou. Não. A gente simplesmente saiu do quarto e tinha dois homens dentro de casa sem saber como eles entraram. Exato. Sim, dois homens que pela empresa pra vir arrumar aqui o negócio da janela ali. Mas vocês têm que ouvir essa parte da história. E por favor, querida, muito rápido que meu estômago tá doendo. Ok. O Daniel falou, tem dois caras na sala, eu não sei porquê, eles estão pintando a parede. Vai lá, fala em inglês com eles. Eu, nem sabendo se fossem ladrões ou não sei o quê, eu demorei dois minutos pra me trocar e pôr o meu velho. Ou seja, se eles quisessem entrar no quarto, invadir, tudo já tinham feito. Mas assim, só pra explicar, esses dois homens entraram com permissões do dono do apartamento. Mas, eu acho isso muito errado. Mas as leis do estado de Nashville e de Tennessee permitem, no contrato, que o homem entra na porta depois de bater nela e ninguém atender. Porque eles têm uma chave. Exato. Elas podem entrar a qualquer hora, elas quisessem. Ou seja, se vocês alugarem um apartamento em Tennessee, por favor, sempre deixem o tranquinho da porta, não o tranco, o outro que trava a porta, fechada. Exato. Ou põe uma caderninha na frente da porta. Porque... Porque elas podem entrar meia noite. Meu, ó, Playstation, a TV, tudo descoberta, não cobriram nada. Meu, tipo... Estavam fazendo uma bagunça. Enfim. Não foi legal. E a beijo foi... Eu saí com a minha arminha de... De... É um spray. É um spray que você pode usar como ósseo de feita. Exato. E eu saí com aquela arminha... Por que vocês estão na minha casa? Por que vocês estão fazendo aqui? Eu gritei. A mãe dela não falou nada. A gente não sabia de nada. E tu acorda. E dois homens dentro da tua casa arrumando uma parede. Como é que eles entraram? A minha mãe não sabia. Ela também não sabia. Elas simplesmente entraram. Sem a minha vida. Então, é complicado. Se vocês morarem aqui no estado de tênis, sempre deixe a porta totalmente trancada. Totalmente. O que eu digo... Quando eu falo totalmente, gente... Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Quando é totalmente, não é só aqui, tá? Façam isso aqui, ó. Tá bom? Porque ele vai abrir, ó. E não vai conseguir entrar. Tá bom? Mas o homem tomou um grande susto, porque ela ainda sabia que tinha alguém... É, é. Ele... Exato. Bom, é isso que a gente... Por isso que a gente não gravou ontem. Porque os caras ficaram totalmente o dia inteiro nem de casa. A gente também não podia sair. Porque você tem que ficar aqui e tu vai ficar por causa do Playstation na televisão. Mas pelo que minha sogra falou, se eles tivessem levado algo, eles têm um registro com a empresa. E a gente ia acusar isso... Não, eles são registros. Com o governo. Exato. E se eles roubassem algo, a gente podia denunciar e eles teriam problema. Então, enfim. Nós vamos comer e talvez a gente vá pra piscina, então... Talvez? Com certeza. E olha, minha roupa é minha roupa que eu tô na piscina. Tá bom? Vamos que vamos pra piscina, né? Piscina, né? Olha, quem não acompanha a gente no Instagram, no Snapchat, no Facebook, Twitter, já sabe que a gente tava vindo pra piscina. Exato. Souberam antes de sair o vídeo. Exato. Meu aniversário tá chegando. Quem quiser me mandar uma Sony Action Azeon pode mandar, que eu tô querendo. E um computador. Quem quiser patrocinar aí, ó. Por que a gente não grava dentro da piscina por causa disso, gente? Exato. Eu não tenho como entrar com o celular... Ah... Dentro da piscina? Ah, e quem quiser me ajudar também pelo PayPal pode ajudar, que a gente tá quase chegando lá. Pelo menos no valor do computador, né? Eu sei que é o aniversário dela, mas... Se alguém quer me ajudar com o meu maior melhor e quer me mandar chocolate no webinar, alguém tem como pode. Pode sim. Ah, uma coisa muito rápida, sim. Ah, mas já bateu a meta lá do... Da câmera? Tá quase na meta da câmera. Mas a gente tá primeiro priorizando comprar um computador. Porque... O celular não dá não, velho. Pô, em laptop não dá pra editar não. Não. Isso. E a gente quer logo, logo ficar sem editar vídeos no iPad, porque é muito difícil. É muito difícil. Tá? Pessoas perguntam... Ah, ele edita rapidinho, né? É fácil. Não, às vezes ele nem tem tempo pra conversar comigo, pra me dar atenção. Porque ele fica horas e horas a noite inteira editando e editando. E, às vezes, o aplicativo não funciona, e aí ele tem que editar algo de novo. Ou, às vezes, até tirar algo, porque o iPad não tem limite pra... Aliás, tem um limite, né? Ele tem 8 gigas só de espaço. Então, eu fico muito limitado nos vídeos. Que nem na loja que a gente foi no último resumo, eu queria ter gravado mais. Mas eu sei que no iPad eu não tenho um limite pra isso. É, aliás, eu sei que no iPad eu tenho um limite pra ter vídeos pra... Saca? Um vídeo só que eu faço, de 20 a 30 minutos, dá 2 gigas. E os vídeos que eu jogo lá pra dentro? Demora, entendeu? Eu tenho que editar 10, deletar. Editar mais 10, deletar. E, às vezes, não dá. Não dá. Eu tô com essa expressão no rosto, porque o sol tá aqui. Tá bom, gente. Nós vamos aqui na piscina, se dá pra gravar alguma coisa a gente grava. Mas eu queria gravar muito mais, queria gravar eu e ela pulando na piscina. Mas não dá, não dá. Com o celular não dá. Outra coisa é... Hoje a gente vai assistir o filme The Blind Side. Vou ver lá quem indicou, se alguém indicou esse filme. Eu tô querendo assistir esse filme. Eu também, desde a época que eu tava no Brasil. Sim. Eu acho que em português é o lado cego, né? Sim, é o lado cego. Tá bom? Vamos ver aqui se dá pra gravar alguma coisinha ali perto da piscina. Depois a gente tem muita vergonha. Vai, moça. Entra. Entra, gorda do caramba. Tá louco, né? Pra abrir a porta, ela abre tudo. É uma gorda mesmo. Olá, gente. O Thomas tá aqui ainda. Eu tô aqui, eu tô comendo. É claro. Tem que comer. E o Daniel, ele tá ali. Não sei se vocês conseguem ver. E tem muita gente olhando pra mim e lindo. Eu acho que... Todo mundo olha pra nós dois. Como se possamos... Dois e três. É muito ruim. Porque eu uso o IJá na piscina. E nós falamos português. E aí já é. Eu só tenho que olhar. É um pouquinho rude. O povo americano, às vezes, é um povo mais ou menos com falta de educação. É verdade. Mas, enfim. Eu nem ligo. Porque eu tô comendo chocolate. E quem consegue não ficar feliz enquanto eu comendo chocolate? Porém, eu tava falando que eu tô gravando errado. Ele é muito rude. Eu não vou... Eu não vou dar chocolate pra ele, não. Saímos aqui da piscina. Né, gordinho? Uhum. Comer mais chocolate que não sei o quê? Comer chocolate pra cá. É verdade que ela gravou direitinho, né, gente? Gravei direitinho mesmo. Peraí. E agora a gente vai pra cá tomar uma ducha aí. Assisti filme. Filme de qual mesmo que eu esqueci o nome agora? The Blind Side. O Lado Cega. É. É isso aí. Oh, moeda. 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 Ficou rica. Cinco cento. Não, um. Uau, piorou. Tá rica, hein, querida? Aham. Tá, agora dá pra comprar. Vou gastar o saco de reserva. Não sei, gente. Tá bom? Uau. Na hora do filme a gente, vamos ver se alguém indicou o filme aí, como eu já falei. E vou colocar aí pra vocês. E é nice. Acabamos de assistir o filme The Blind Side. Que... Que do jeito que eu falei, que é o Lado Cego... Isso é a tradução correta. É o correto. Mas, traduzindo pro modo que traduzem no Brasil, o filme se chama Um Sonho Possível. Que é uma tradução meio... Bom, vamos lá. Ninguém indicou esse filme. Era um filme que a Abby já tava, ó, muito tempo querendo assistir. E aí eu fiz essa gratidão, né? Não. Claro que não. Eu mandei e nós fizemos. Enfim, né? Já tava muito tempo já pra assistir esse filme. Mas vamos lá. De 0 a 5 pipocas eu dou 5. O que que eu aprendi desse filme, cara? Primeira coisa. Fim do preconceito, porque eu não sou preconceituoso. Se um dia eu puder adotar uma criança, se ela for negra e eu gostar, eu vou adotar. Eu não tenho diferenças entre cores. E quem tem, eu acho que deveria repensar, porque nós somos todos iguais. Temos sangue vermelho, né? Exatamente. Ninguém tem sangue amarelo, azul ou preto. Exato. Né? Preto não quer dizer que seja racismo. Só fiz uma piada, tá, gente? Exato. Ninguém tem sangue branco também. E outra coisa que eu tirei dali foi, novamente, os senhores mostram muito isso, a maioria deles mostram em questão de dinheiro e eu acho que o dinheiro é muito bom, mas saiba usá-lo igual essa mulher fez a ponto de ajudar uma pessoa que precisava muito e ela viu que era uma pessoa de bom coração e uma pessoa inteligente, muito inteligente. Mesmo como os professores dele e as pessoas que conhecem ele falam, ah, ele não é nada, ele não é ninguém, ele nunca vai conseguir fazer nada. Ela nunca... É, vocês, quem não viu, assiste aí. Mas é uma história real, aconteceu aqui em Tennessee, Memphis, que é a cidade onde eu vou lá fazer o negócio do documento. Exato. Né? E você, o que que você acha do filme, gorda? De 0 a 5 pipocas, quantas pipocas você deu? Um saco cheio? Aquela que ela gosta de comer, né? Que piada sem graça. Rude. Bá, fala logo aí o que que você achou do filme. Primeiro, quantas pipocas você deu? Eu dou... É difícil pra mim. Eu dou 5 pipocas. Ok. Eu gostei do filme, eu também acho que isso mostra que ainda tem racismo aqui no sul. E é recente a história, em 2010, então... 2009. Exato. Então, ainda tem racismo aqui no sul, não igual tinha antigamente, né? Mas ainda existe. E eu acho que esse filme, como você já disse, não se lembrou que somos todos iguais. Uma coisa, rapidinho. Desculpa te cortar, baby. Fala muito sobre o ponto dos cristãos. E se você for assistir o filme, fala um pouquinho disso também em relação... Cristãos que tomam atitudes mesmo. Sim, é importante que nós que dizemos que somos cristãos e amamos Deus e tal, que nós realmente fazemos o que Deus nos ensinou, que é cuidar dos outros, não julgar outras pessoas só por causa de... Não, você também que não é cristão, faz o mesmo, sabe? Sim, mas isso lembra que ser religioso não é, e na igreja, orar e acabou. Não, o ponto inteiro é cuidar das outras pessoas. Se a sua religião não está te melhorando, se você só orar e vai na igreja e não... Nada mais, mais nada. Então, isso me lembrou que eu tenho que... Para realmente seguir Deus, o que eu tenho que fazer é pensar nos outros, pensar no próximo e ajudar outras pessoas. Então, eu gostei desse filme. Bom, galera, então é isso. Tá bom? Bom, galera, vai ficando com mais um vídeo por aqui. Esperamos que eles tenham gostado, né? Sim. Muito obrigado. Se vocês gostam do nosso trabalho, continuem dando aquele like maroto com a meta que vocês sabem, hein, que a gente sempre dá. Mas se vocês quiserem mais que a meta, estaremos muito felizes com isso, né, gordinho? Foi, foi, foi. E... Fui! E aí E aí E aí